O senhor citou o general Vilas Boas, que, aliás, depois se revelou que ele teve uma participação grande na política, como mais do que um militar, um articulador de bastidores. E aí, essa turma toda que participou no governo Bolsonaro, da tentativa de golpe, etc., esses militares ali eram todos muito ligados a ele, etc. Esses militares, o senhor acha que participaram, aqueles contra quem se aprovar que, de fato, participaram da tentativa de golpe? Eu queria fazer duas perguntas. Uma, esses militares têm que ser punidos pela justiça militar ou pela justiça comum? E, segundo, o processo já não está demorando demais, não? Se a gente olhar que esses episódios ocorreram no dia 8 de janeiro de 2023, esse ápice, esse clímax, nós vamos dizer, considerando a demora dos processos criminais, nós vamos dizer que não. Veja que nos Estados Unidos, eles tiveram o 6 de janeiro de 2022 e estão lá metidos numa grande confusão. Ainda tem muita perplexidade. E lá teve morte, no Capitólio. E estão, inclusive, muito confusos. Há um embrólio sobre a própria participação do Trump, impedimento ou não. Estão se iniciando julgamentos criminais. Em suma, é tudo extremamente complexo. Nesse sentido, para nós, que costumamos cultivar esse sentimento de vira-lata, eu acho que é até confortável ver que nós estamos dando respostas adequadas. E eu acho também que nós poderíamos estar discutindo aqui aquelas questões que vocês na imprensa, até com razão, muitas vezes criticam. Ah, o presidente tinha que saber, era o domínio do fato. Não. Veja que as investigações da Polícia Federal chegam a conclusões bastante consistentes em relação à participação de vários atores. Hoje, nós vimos lá, e eu tenho sempre falado, porque acho que é um personagem que tem sido esquecido pela imprensa, do general e chefe do Ministério da Defesa, Paulo Sérgio. E, na minha memória, de tempos, mesmo dos tempos dos militares até aqui, eu não me lembro de um assédio perpetrado com tanta assiduidade como este que o general Paulo Sérgio fez em relação ao TSE. E depois ele confessa naquela gravação, dizendo que ele já estava em contato com o inimigo, ou com a linha do inimigo. Vocês se lembram dessa afirmação. Ou as falas do Braga Neto. Então, são várias questões que estão postas e que as investigações revelaram. Acho que são dados importantes. Isso será julgado, respondendo a sua pergunta, pelo Supremo Tribunal Federal, no contexto dessas responsabilidades. Isso nada tem a ver com a justiça militar. A propósito, até eu acho que é oportuno que o Brasil rediscuta as competências da justiça militar, fazendo com que ela se cinja a questões de fato administrativas militares, quando, na verdade, há até propósitos de expansão da justiça militar. O que aconteceu, e vocês sabem bem, no contexto das falhas, falhas de gestão nossas, em geral, do poder civil em geral, nós tivemos graves problemas da segurança pública. E passamos a usar a GLOs. E, a partir do uso da GLOs, houve a expansão desse modelo que levou o general Vilas Boas a sofisticar essa doutrina, eu acho, com a elaboração, inclusive, do professor Iris, do tal poder moderador. Eu estou dizendo porque, uma feita, eu estive conversando, fazendo uma entrevista com o general Vilas Boas, para o processo constituinte, rememorando o processo constituinte, no qual ele foi assessor do general Leondas, e ele me perguntou, o que o senhor acha da opinião do professor Iris sobre o papel de poder moderador das Forças Armadas? de nós arbitrarmos conflitos entre o Supremo, o Judiciário, e o Legislativo. E eu ri, e disse que aquilo era incabível, e que aquilo seria a hermenêutica da baioneta. Tem testemunha para isso. O general Tomás estava presente, que era chefe de gabinete, e estava também o Levi, o José Levi do Amaral, o AGU. E depois, passando o tempo, eu ganhei a concepção de que essa ideia do poder moderador ganhou muita consistência com o uso e abuso das GLOs. Ora, se vocês precisam de nós, se vocês serviços precisam de nós, para todas as questões que envolvam greve de polícia, por que nós não somos seus tutores? E muitas vezes o Congresso justificou isso, porque depois de greves de polícias momentosas, nós tínhamos votos de amnistia de quem participava dessas greves. Então nós temos que fazer uma autocrítica em relação a isso. E, de fato, moderarmos com o uso da GLO, diminuirmos a politização da polícia e dos militares em geral. Quem quer ir para a atividade política deve deixar a função e deve ter um período de quarentena. Em suma, é tempo de fazer as correções. Ministro, o senhor falando um pouco sobre essa questão de competências. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, a cada tantas semanas, retoma essa pauta de limitar o mandato do ministro do Supremo, limitar o escopo de atuação do Supremo, seja com o foro privilegiado, seja com outras iniciativas. E, em certa medida, tem apelo e apoio de uma parte da população que aprova iniciativas desse tipo. Como que o senhor está vendo, agora na esteira dessa decisão, que acabou validando, mas de forma apertada, a prisão do Chiquinho Brasão, e que foi interpretado esse resultado apertado, inclusive, como um recado para o Supremo Tribunal Federal, entre outros. Como que o senhor viu essa decisão apertada da Câmara e essas iniciativas que aqui e ali se pipocam de tentar limitar a atuação do Supremo? Eu procuro ler sinais e não ruídos. Eu tento fazer distinção. Então, eu interpreto de maneira positiva o fato de a Câmara ter mantido a prisão. Eu poderia ter optado, como a Constituição autoriza, no sentido inverso. Então, eu interpreto positivamente essa decisão. E é um fato extremamente grave, que vem sendo investigado. Vocês depois podem rememorar, e certamente tem feito isso, toda a investigação desse caso Marielle. Eu até vejo, nesse caso, além do simbolismo e também da efetivação possível de justiça, eu vejo uma grande janela de oportunidade para nós enfrentarmos a criminalidade organizada que está presente na própria política. Então, é preciso que a gente analise, olhe o copo meio cheio e não o copo meio vazio. De fato, esses ruídos que ocorrem, eu já especulei um pouco sobre isso, Thais. Eu acho muito interessante que, diante de tanta coisa que aconteceu e do papel que o Supremo desempenhou, que nós estejamos exercendo o papel de geni nessa história. Não que nós sejamos irreformáveis ou que não haja possibilidade de fazer reformas em relação ao Supremo. Mas que o Supremo seja o órgão primeiro a sofrer reforma, de fato, suscita indagação. Eu citei aqui o problema com os militares, o problema com as polícias militares, problemas sérios. Veja, o 8 de janeiro não teria ocorrido se não houvesse abstenção da polícia do Distrito Federal. Tanto é que alguns comandantes resultaram presos. E esse era um modelo que já se falava que Bolsonaro poderia usar, que foi o que ocorreu na Bolívia, por exemplo. A polícia cruza os braços e deixa todos nós sem defesa. Então, veja, não há iniciativa nesse sentido. Recentemente eu vi uma notícia também publicada por vocês de que um bicheiro do Rio de Janeiro, Rogério de Andrade, conta com 100 policiais na sua guarda pessoal. Veja, isso exige reformas sérias na área de segurança pública. E onde que estão as iniciativas nessa área? A própria participação de militares nas atividades civis. Veja que nós tivemos quase que um genocídio no Brasil, com o Pazuello, o general da ativa no Ministério da Saúde. Falam que o Supremo interveio excessivamente. Nós tivemos 700 mil mortos. Imagine se o Supremo não tivesse intervindo. Se o Supremo tivesse quedado no seu canto. Alguns adeptos de Bolsonaro dizem que o Supremo impediu que Bolsonaro fizesse a sua política pública. Qual era a política pública do Bolsonaro em matéria de saúde? Veja que até a vacinação, a ideia da imunização, saiu de uma ordem inicial monocrática. Veja que agora querem impedir as decisões monocráticas. Do ministro Lewandowski. Então é muito curioso. Eu só posso compreender dentro desse quadro de conflagração e talvez de um ambiente de certa fake news. Porque certamente muita gente que hoje nos xinga foi salva graças à ação do Supremo Tribunal Federal. Estou absolutamente certo disso. Quer dizer, qual é a razão para essa antipatia em relação a uma corte que impediu o golpe? Qual é a razão? Certamente, ou por inconsciência, ou porque alguns estavam desejosos do golpe.